Lá vem a barra do dia 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 Como o outro é que a cidade é, se casca a morte, rapaz namorando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Como vem que lariando, como vem que lariando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Como vem que lariando, como vem que lariando Lá fazenda, rancha, alegre e felice, não tá preparando Uma fogueira bem grande, mas deixa ir pra cá Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Como vem que lariando, como vem que lariando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Como vem que lariando, como vem que lariando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Como vem que lariando, como vem que lariando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando Como vem que lariando, como vem que lariando Lá vem a barra do dia, como vem que lariando